Por anos, Celso viveu o sonho de ser o quem humano Título que revela a diferença mais importante entre os dois Humano E sendo humano, não pôde ser imortal como o boneco Mas na trágica e precoce morte, eis que surge uma última semelhança entre o humano e o boneco Criado em 1961, quem nunca sofreu a ação do tempo Não teve rugas, nem envelheceu Assim, Celso Santibanes, nascido dia 30 de agosto de 1994 E tendo morrido 4 de junho de 2015 Permanecerá na mente e no coração daqueles que o amavam e o admiravam Eternamente jovem